Oi, meu nome é Tassio e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz 3 almofadas por menos de 50 reais e o melhor, sem costura o primeiro passo é encontrar o tamanho correto do seu tecido você vai colocar sua almofada sobre ele e vai deixar 4 cm acima, 4 cm abaixo e também mais 4 cm em uma das laterais o restante do tecido tem que ter tamanho suficiente pra cobrir sua almofada e encontrar com essa lateral esquerda a minha almofada, por exemplo, tem 40 cm de largura e 40 cm de altura eu deixei sobrando 4 em cima, 4 embaixo e somando são 48 cm de altura a largura vai depender do modelo da sua almofada pra primeira almofada eu usei um tecido chamado Gorgurão eu paguei 9,45 em meio metro aqui em Vitória, no Espírito Santo, que é onde eu moro se você por um acaso sabe o valor desse tecido na sua cidade, deixe aí nos comentários com o tecido já cortado no tamanho certo, você vai virar ele no verso vai marcar 3 cm, como eu fiz aí no vídeo depois disso você vai criar uma dobra, um vinco e dentro dessa dobra você vai passar cola pra tecido depois disso você vai, com a ajuda dos dedos mesmo, dobrando, ajudando a fixar a cola e vai repetir esse processo do outro lado depois disso eu peguei um ferro bem quente, um ferro de passar e passei nessa região pra ajudar a acelerar o processo de secagem da cola agora, atenção! o ideal é que vocês usem um cobertor ou uma toalha velha por baixo pra proteger a superfície onde vocês estão trabalhando eu não sei e a cola acabou vazando e eu tive um trabalhão pra limpar a minha mesa depois agora você vai dobrar o tecido no meio e vai criar um vinco não precisa passar ferro, só usando as mãos mesmo pra criar uma referência pra gente isso vai ser importante pra daqui a pouco agora, você vai virar o seu tecido pra frente da estampa o lado onde você quer que fique a amostra na hora que a almofada estiver pronta depois de virado, você vai fazer uma marcação de mais ou menos 3 dedos ou 4 centímetros na parte de cima e na parte de baixo e vai fazer uma dobra com as mãos mesmo essa dobra vai criar um vinco e esse vinco vai servir de referência quando a gente for passar a cola e a cola não ultrapassar essa região muito cuidado nessa hora quando eu fui fazer a primeira almofada eu fiz com o tecido laranja na hora desse passo eu me confundi com aqueles dois primeiros que a gente cria uma bainha e acabei dobrando nessa região onde criou o vinco e não é assim que a gente faz então a almofada eu tive que descolar e ela ficou com algumas imperfeições digamos assim mas eu não desisti dela e continuei usando ela aqui nos próximos passos e eu vou mostrar pra vocês depois a gente vai pegar o tecido da lateral esquerda como vocês estão vendo aí no vídeo e vai dobrar ele até o meio lembra daquela marcação que a gente fez no centro? então, a gente vai usar ela como referência e vai ultrapassar um pouquinho ela e vai colar agora vocês vão botar algumas gotinhas de cola em cima e embaixo como tá mostrando aí no vídeo e vamos pegar o outro lado agora o lado direito e vamos colocar ali por cima ultrapassando um pouco esse meio onde a gente marcou também e vai forçar bastante ali com as mãos mesmo essa região precisa desse reforço de cola porque é onde a almofada vai entrar então a gente vai forçar bastante então é importante que tenha mais cola pra que fique bem fixado depois dessa última etapa eu passei o ferro de passar pra ajudar a acelerar a secagem da cola mas ainda assim não virei ela do avesso eu deixei pro outro dia eu esperei isso era a tarde assim no outro dia pela manhã eu desvirei a cola já tava bem mais firme e ficou assim essa foi uma das melhores resultados foi a terceira que eu fiz então ela foi a melhor mesmo bom, agora com as almofadas já prontas eu vou dar duas sugestões de decoração pra vocês a primeira almofada que eu vou decorar é aquela laranja que deu aquele probleminha com a cola era a primeira que eu tava fazendo eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo mas eu gostei dela eu gostei muito desse tecido o tecido se chama chenille eu paguei 10 reais no metro meio metro na verdade e se você souber o preço desse tecido na sua região, na sua cidade deixem nos comentários que vai ajudar bastante gente eu queria dar uma pegada boa na decoração dessas almofadas então eu optei pelas franjas e pelos pompons primeiro eu colei as franjas nesse momento eu consegui utilizar o ferro de passar então eu colei todas elas depois eu utilizei o ferro de passar e foi bem tranquilo já com as tirinhas de pompons elas eram muito finas então não dava pra passar o ferro mas não teve problema eu passei mesmo com a cola sem problema e deixei secando de um dia pro outro o resultado ficou bem legal e se você quiser dar um acabamento melhor no final de cada tirinha você faz uma dobrinha pra dar um acabamento mais bem acabado porque se você cortar direto ali vai ficar meio solto então você faz uma dobrinha e cola em cada uma das pontas quando você terminar ou durante o processo como eu fiz no vídeo mas enfim é bem simples é bem fácil e a cola de tecido ajuda bastante mas tem que ter cuidado tem que deixar de um dia pro outro no máximo no mínimo na verdade pra que não desgrude e usar o ferro de passar como for possível pra adiantar esse processo de secagem mas agora vocês veem o resultado assim que eu terminei de fazer eu mostrei como ficou ficou bem legal eu gostei bastante do resultado antes da minha última sugestão de decoração eu vou pedir que vocês não se esqueçam de curtir e de se inscrever no canal e também de compartilhar pra aquela pessoa que vocês acham que tá precisando dar uma renovada na decoração da sala nas almofadas e se vocês tiverem novas ideias que gostariam que eu fizesse aqui deixem nos comentários que eu vou ficar muito feliz de tentar fazer e mostrar pra vocês e por acaso se vocês fizerem essas almofadas do jeito que eu ensinei ou do jeito de vocês postem no Instagram e me marquem como arroba arroba tácio desse jeito que se escreve aqui mesmo vou estar mostrando aqui embaixo e que eu vou ficar muito feliz de ver e de compartilhar também ok? a próxima sugestão é uma das que eu mais gostei que teve o melhor resultado e ficou mais próximo do que eu esperava que ficasse eu também já tava bem experiente essa foi a última que eu fiz então eu já sabia muito bem o que eu devia e o que eu não devia fazer eu usei esse tecido que eu infelizmente não consegui descobrir o nome dele desse mesmo mas ele parece um linho um algodão cru eu paguei por volta de 10 reais também meio metro de tecido e eu achei bem barato e ele também é um tecido mais confortável assim eu gostei bastante ele tem esse tom de bege e eu peguei usei essas franjinhas que ficou bem nessa pegada bobo que a gente vê bastante no Pinterest eu achei muito bonito eu gosto bastante então tem essas franjinhas nesse tom parecido com o tecido só que um pouco mais claro eu só organizei elas mais ou menos na altura que eu queria cortei e passei a cola e colei como todos os outros processos que a gente já fez até agora tudo com cola sem costura sem nada mas nesse caso eu não pude usar o ferro porque ela tem essa espécie de renda que a cola ultrapassa então ela ia diretamente pro ferro e sujava o ferro e também podia sujar o tecido então eu preferi somente passar cola e deixar secar de um dia pro outro sem mexer então gente esse foi o resultado final eu espero que vocês tenham gostado eu fiquei muito feliz e eu não esperava que desse um resultado tão bom eu errei aprendi bastante no processo e eu espero que vocês aprendam com os meus erros não cometam os mesmos erros e se vocês fizerem como eu falei não esqueçam de postar e de me marcar no arroba tato que eu vou ficar muito feliz de ver então é isso gente espero vocês no próximo vídeo tchau 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 Obrigado.